Os professores aqui na Casa Legislativa lutando pelo seu direito, seu direito constitucional que esse prefeito tem ignorado, não só dos professores, mas de todos funcionários públicos de Feira de Santana, que é desrespeitado por esse prefeito. A respeito de Jaguara, o povo já viu, todo mundo já viu que tentaram dar um golpe nesse vereador, mas graças a Deus, já fez tudo esclarecido, o próprio vereador Luiz falou que não sabe nem a estrada de Jaguara para que lado fica, que foram colocados, o vereador Luiz não sabe nem para que lado fica a Jaguara, o vereador Luiz, Jaguara fica para onde? Luiz apontou para o lado de Humildes, então, tranquilamente, não sabe. Ivan Berg apontou para o lado de Riachão e Silvio Dias, Silvio Dias apontou... Vereador Paulão, vereador Paulão, minha parte, vereador, apontou para o lado de Jair. Sem prejuízo do seu tempo, V. Exª podia ficar despreocupado desde ontem, sabe por quê? Porque V. Exª foi o vereador que mais teve voto lá naquela região e eu encontro pessoas dessa região que dizem que V. Exª dá muita atenção ao pessoal de lá, precisa de mais uma coisa, coisa melhor do que isso. Então, V. Exª está de parabéns, V. Exª. Então, como nem Luiz da Feira sabe o caminho de Jaguara, nem Ivan Berg, nem Silvio Dias, então ficou comprovado lá que foi apenas um oportunismo que já ficou esclarecido. Mas, Sr. Presidente, eu quero falar hoje do meu deputado federal, que nós apoiamos o nosso deputado federal, esperamos pelos deputados de Feira de Santana uma eternidade, mas os deputados de Feira de Santana foram buscar outros deputados fora e trouxeram para a Feira de Santana. Então, baseado nisso, também pesquisando, encontramos um homem sério de família séria, onde o seu pai foi exemplo como homem público da Bahia, que representou bem o nosso Brasil, que hoje é referência no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, e fiquei muito feliz em poder, em Itamanta, anunciar aqui no dia de hoje o meu apoio ao deputado federal Mário Negro Monte Júnior, homem de bem, de credibilidade, que vai fazer com que ao nosso lado, fazer com que Feira de Santana fique cada vez mais forte. Esse vereador tem o compromisso ao lado desse deputado federal, Mário Negro Monte Júnior, de aqui em Feira de Santana, em Jaguara, em todas as comunidades, lutar em nome das causas sociais, em nome dos menos favorecidos, e poder estar lutando nessa luta que eu gosto muito de fazer, que é lutar em nome dos menos favorecidos. Senhor Luiz, que não é o do Luiz Gonzaga, mas é o da Feira, lamentavelmente, a gente teve que tomar essa decisão de forma acertada, porque em Feira de Santana a gente tem sentido uma falta de apoio muito grande. Você tem apoio, Silvio tem apoio, o apoio do deputado dele, Ivan Berg tem, mas eu não tenho. Então eu fui buscar agora na deputada Mirela e no deputado Mário Negro Monte Júnior, políticos, para fazer aquele apoio que Lulia tem, que Jurandir já tem, que Pastor Valdemir já tem, com que o vereador Cercuruga já tem, quer colocar verba para a Feira de Santana. Já agora precisa de verba, já agora precisa de trabalho e eu encontrei. Aqui está um vereador que luta pelo seu povo, que luta. Eu nunca deixei, independente do rompimento com o dober, eu nunca deixei a minha comunidade abandonada. Eu nunca deixei. Eu tenho lutado, eu tenho feito o possível e o impossível para dar atenção nos bares de Feira de Santana, nos distritos e ter lutado. Agradecer ao governador Rui Costa, que tem dado apoio à nossa administração e facilitando para que juntos a gente possa fazer esse trabalho maravilhoso. O deputado federal que se comprometeu a estar colocando verba para Jaguara, seu Cercuruga, para estar colocando verba em Feira de Santana nas comunidades. E eu já estava, Curuca, no dia de ontem, ligando para os secretários aqui de Cobé para perguntar a ele por que o secretário já quer colocar logo verbas federais. E eu já estava vendo com os secretários aonde é que a gente vai alocar essas verbas e como para a gente ajudar a população de Feira de Santana, da zona rural, porque é fácil. Ivan Berg é dono de Feira de Santana. Tem os cargos tudo de Feira de Santana. Quem é? Tem tudo. Quem? Ivan Berg não faz porque não quer. Não faz porque o deputado de Ivan Berg não quer fazer. Se eu tivesse o apoio que Ivan Berg tem e o deputado que Ivan Berg tem, eu era eu. E privar sua excelência, senhor Serral. Mas, pela conclusão, excelência, agradecer a Deus e, a partir de agora, vamos marchar junto com esse homem de bem, de família honrada, o Mário Negro Monte Júnior, esse deputado federal que dignifica, que já mandou procurar os secretários para colocar verba, colocar verba no município para que possa trabalhar e o prefeito possa investir em infraestrutura, em obras e benefícios para a Feira de Santana. Encontrei Mirela, que já deu ambulância para colocar no distrito de Jaguara. Então, Jurandir, é isso. Você tem um deputado bom, Jurandir, que luta por Feira de Santana. E eu tinha um sonho de pegar um deputado bom para a Feira de Santana. E encontrei no secretário Mário Negro Monte Júnior, um homem de bem, comprometido com a verdade e com os bons costumes de Feira de Santana. Obrigado, que Deus abençoe a todos e dizer avante, rumo à vitória e com os invejosos e fiquem só no cheirinho.